bom dia pessoal boa tarde boa noite não sei que horas vocês vão ver esse vídeo estamos aqui no posto BR na cidade de boca da mata e vi essa beleza aqui da natureza né e deus é maravilhoso essa aqui pessoal essa rocha aqui olha só altura dessa rocha né essa pedra como é chamado e a gente vamos aproximar mais vou mostrar vocês do lado aqui a mata fechada alto posto Padre Cisso aqui nós estamos alto posto Padre Cisso 2 fica aqui na cidade de boca da mata e a gente vamos atravessar aqui pessoal essa pista e vou mostrar vocês e olha só pessoal que rocha maravilhosa como a deusa é maravilhoso né e olha a altura e é muito alto para vocês ter um conhecimento é muito alto mesmo quem tá daqui pessoal ver alto né não sei se vocês estão vendo aí na gravação do vídeo mas é muito alto tem uma casa lá embaixo a visão de lá de cima pessoal acho que aí deve ser muito bom muito linda né muito bonita mesmo do outro lado aqui pessoal é depois desse é a cidade Boca da mata né depois daqui da pista do lado esquerdo é show é show mesmo dessa cidade aqui Boca da Mata olha pessoal que maravilha né a obra da natureza que deus faz sempre é bem feito muito bonito muito bonito e a morada também pessoal sossegada tranquila né o momento tá lindo pessoal para chover ó deus é maravilhoso e aí e aí e aí e aí e aí e rocha maravilhosa aí subida lá em cima é E aí e aí e aí é essa rocha aí ó, e a boca da mata esse foi um pequeno registro aqui na cidade de boca da mata, mostrando aqui essa rocha a vocês espero que vocês tenham gostado né, e é isso aí, o vídeo de hoje foi esse, e até o próximo vídeo, beleza, valeu meus amigos e até o próximo vídeo